saiu gente do céu o que que é isso aqui? olha um, parece um tapete uma corrente aí nele galera do céu ai amigos internautas pessoal tamo num local aqui que é de arrepiar até os dedos, tão minguindo o pé se arrepia aqui gente diz o pessoal da região que aqui ninguém consegue habitar porque aqui pessoal eles escutam muitas vacas mugindo e cavalos relinchando principalmente de madrugada então não tem como viver aqui pelo fato de que aqui não tem animal nenhum então da onde que vem esse som gente? o pessoal aqui da região fica bem assustado com essa parte aqui então a gente pensa tem mistério nesse lugar aí o que será que faz essas coisas acontecerem? e nós vamos procurar o que que acontece aqui bora mais uma caçada aí com um detector de metais pra ver o que que a gente encontra nesse lugar assombrado bora coxinho júnior se inscreva no canal e deixa o like e vamos pro vídeo bora coxinho júnior bora coxinho júnior olhe pessoal já apareço algo aí tá meio por cima da terra aí, ó e aí bichinho olha aí pessoal como é que é o nome disso aqui mesmo cameraman ajuda a nós aí não sei você não sabe a câmera não sabe o que é pessoal isso aqui o nome disso aqui câmera man é eu não lembro fica para vocês aí lindo achado bonito que negócio de vamos lá vamos continuar aí olha o tamanho do bicho gente olha meu dedo aqui olha aqui olha meu dedo é o tamanho disso aqui senhor que coisa linda perigosíssimo negócio desse né caramba fiquei com vocês bom o 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 Unlocker Olha o chá do dia É uma Não sei o nome específico dela Mas é uma mini Mini pazinha Uma cortadeira pequenininha Olha é bem pequenininha mesmo Fiquei com vocês Uma mini cortadeira É o que eu acho né Coloca aqui ó Já era Fiquei com vocês Mini cortadeirinha aí Um pouquinho aqui Tá ali dentro ainda Fiquei com vocês Ainda não tá Já saiu Não Cavar mais um pouco galerinha Eita Pessoal apareceu Alguma coisa estranha aqui Ui que é isso Ui Um bicho Nossa São as moscaiadas Gente Não sei se vocês estão escutando A coisa Mas estão umas moscai Rodeando a gente Que nem é do que Que é dali É um pano azul galera Eita nós Eita nós Eita nós Que que é isso Gringos Nem se mexe Nem se mexe Tá bem preso aí galera Saiu Opa Saiu Eita Que baguncinho Que baguncinho Que é isso Nossa Sai pro mosquito Talhado Ó Mosquito entrando aí Gente O que que é isso aqui Que uma Ruim aqui Viu Olha um Parece um tapete Nossa Que surda Pega Chama Que pior Galera Que bagunho Macabro Que isso Galerinha Nossa Que isso É um livro Galera Isso aqui Tá cheio De corrente Em volta Toda licença Com todo respeito Olha as moscas Olha as moscas Tá Eu vou tocar Toda licença Com todo respeito Vamos lá Olha as moscas Gente Olha as moscas Na minha mão Aqui Olha aqui Tá vendo Tá vendo Isso aqui Tá cheio de moço Aqui Cara Isso aqui Tá muito Tenebroso Será que Obre isso aí Véi Vamos lá Vou mostrar Vou mostrar pra vocês O que é isso aqui Cara Isso aqui Pelo que aparenta É um livro É um livro Uma corrente Aí nele Caramba Caramba Que que é isso Sai bicho Galera 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 Do céu Então Pelo que eu tô vendo Aqui é uma bíblia Gente Mano Do céu Que que é isso Olha aqui Gênesis 30 31 É É uma bíblia Caramba Gente Olha quanta mosca Aqui Olha quanta mosca Olha isso Que negócio Sinistro É uma máscara Se tu dá licença Que tu dá respeito Isso aí Isso aqui Sentimento estranho Gente Ó Uma máscara Aí Cara É muita mosca Em volta Galera Isso aqui Tá muito pesado Tá muito pesado O clima aqui Eu vou deixar isso aí Cara Que que é isso Gente Quem que fez Uma coisa dessa aí Parece queimada Bíblia Ó Tá bem Nossa Deixa aí Do jeito que tá aí Não vou Não vou Fazer nada Com isso aqui não Bramém Que que cê acha Cara Que que a gente faz Véi Enterra Enterrar né Dá licença aí Ó Tão queimadas As páginas Ó Ler uma bíblia Passa corrente Passa né É A câmera me deu Uma boa ideia Gente Passar a corrente Deixar isso aí Dá não Desculpa A intermissão Do que seja Isso aí Do que fez Pessoal Provavelmente Provavelmente Isso aqui Que causa As coisas aí Eu vou falar Pro pessoal Da chácara E se eles quiserem Vem aí As moscas sumiram As moscas sumiram Tem bem pouco agora Realmente As moscas sumiram Depois que a gente Falou aqui É guardar de volta Ó Pessoal As moscas sumiram Ó Não tem mais moscas Ó Que doideira Pessoal Vai ficar aí Com licença Se eu respeito novamente Olha aí Vamos enterrar De novo De novo Vou deixar Vou deixar Vou deixar marcado aqui Vem pra essa aí Pessoal Vou deixar marcado aqui Falar pro Dono da chácara Aí ó Que tá aí Se eles quiserem Vem aí Ver o que que é Eu não quero arriscar Me achar com isso aí não Nossa Fazer mal mesmo Chega gente Vem embora Acabou a brincadeira Ah Meu coração Tá disparado Fica aí E ó Sumiu as moscas Vamos lá Até o próximo vídeo aí Deixa nos comentários O que que você acha Que é isso aqui Quem souber aí Por favor Se for Às vezes nem é algo Tão ruim né Quem souber Deixa aí Até o próximo vídeo Deixa o like Até mais Quem é isso cara Tá me sinto mal Tchau Tchau